E aí galera, bom dia! Mais um episódio aqui em Belém e hoje um passeio histórico aqui pelo complexo Feliz Lusitânia que é o berço de Belém, é onde tudo começou aqui na capital paraense com o domínio, com a chegada dos colonizadores portugueses tem muita coisa aqui em volta desse centro histórico e eu vou mostrar um pouquinho do que tem aqui agora para você vamos conhecer então um pouquinho do berço de Belém esse importante complexo histórico e religioso fica aqui no centro de Belém, um lado bem calmo mesmo estando a 350 metros do sempre agitado ver o peso, tudo em volta aqui, da praça Frei Caetano Brandão está bem aqui, imortalizado aqui nessa estátua, em homenagem a ele e vamos então conhecer tudo o que tem ao redor dessa praça aqui na cidade velha de Belém, vamos para a primeira atração agora e a primeira obra desse complexo é essa aqui que está atrás de mim, é a primeira obra aqui de Belém chegou e foi construída junto com a fundação da cidade em 1616 é o Forte do Castelo de Belém ou simplesmente Forte do Presépio essa importante construção militar para proteger aqui bem as margens da Baía do Rio Guajará vamos lá conhecer então um pouquinho desse centro histórico e o que existe lá dentro hoje é um museu para contar tudo isso fica ligado que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os horários de funcionamento todos os sites para você verificar quando é que você pode vir e só lembrando uma dica de prata aí para você todas as terças-feiras os museus da cidade de Belém são todos com entrada gratuita então se você quer economizar um pouquinho toda terça-feira as entradas são grátis mas hoje custa apenas 4 reais então vou lá conhecer um pouquinho do Forte do Presépio agora vamos comigo? e aí Se inscreva no canal E acabei de sair ali do Museu do Encontro Que retrata justamente o encontro entre os indígenas da região E os portugueses que estavam chegando para dominar aqui o nosso país E aqui está tudo bem retratado Todas as peças, todas as urnas dos índios Toda a história desse encontro e vale a pena São R$4,00 para você visitar o Museu do Encontro Aqui o Forte do Presépio, a entrada é gratuita Você pode vir aqui tranquilamente Lembrando que terça-feira o museu é grátis também Vale a pena Agora vamos partir ali para o lado para mais uma atração E bem ao lado do Forte do Presépio que está aqui Você anda a cerca de 10 metros E chega aqui a Casa das Onze Janelas O que já foi uma casa de um senhor de engenho Hoje é um espaço cultural bem importante aqui em Belém E eu vou ver agora o que tem lá dentro Partiu! Vamos contar então as Onze Janelas agora Vamos lá! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Já vi muita gente falando que são mais de onze Mas não são não Contei aqui São onze mesmo Está tudo certo Pode vir conferir as Onze Janelas E também o Museu de Arte Contemporânea que tem lá dentro Além de uma fragata marinha que está ali E eu vou ver lá tudo de perto E aí E aí E aí E aí E aí E aí E também aqui no Complexo Feliz Lusitânia dá para visitar o Museu do Sírio esse importante ponto religioso aqui do Pará que acontece sempre no segundo domingo de outubro e você pode conhecer um pouquinho da história dessa grande procissão que reúne aí cerca de 2 milhões de pessoas aqui em Belém você pode conferir tudo no Museu do Sírio aqui também no Complexo Feliz Lusitânia E é aqui dentro do colégio aqui e da Igreja Santo Alexandre que fica o Museu de Arte Sacra do Pará mas ó, infelizmente está em reforma e fechado sem previsão para reabrir vou ficar aqui só de fora então apreciando mais esse local histórico de Belém e tem também a Catedral Metropolitana de Belém ou Catedral da Sé essa igreja importante que eu vou lá dentro conhecer um pouquinho porque é muito bonita já dei uma olhada ali vou mostrar para você agora e bem aqui ao lado de tudo da Feliz Lusitânia eu escolhi ficar nesse hotel aqui que é o Hotel De La Luna que está super bem localizado bem pertinho do Mercado Vero Peso e ao lado de todas essas atrações que eu mostrei para você e eu estou aqui na varandinha do quarto 1 que é o quarto mais amplo aqui, todo reformado que fica de frente para a praça de frente para o centro histórico e o legal também que aqui embaixo tem o restaurante Le Bistreau de cozinha francesa misturando um pouco com a culinária paraense que é uma verdadeira delícia tudo aqui da dona Ana Luna Lopes ela que tem feito uma revitalização desse lugar eu conheci a Luna ontem aqui bati um papo super legal no restaurante com ela foi bem legal conhecê-la porque ela é uma sommelier já morou muitos anos na França e na Itália me ensinou muitas coisas sobre vinho e me falou toda a história aqui do restaurante Le Bistreau e também do Hotel De La Luna que ela começou a tocar há mais ou menos 3 meses o atendimento que eu tive aqui de todas as pessoas que trabalham na pousada no Hotel De La Luna foi excepcional espero que você tenha gostado e pense muito bem nisso não venha esperando aqui no Hotel De La Luna aquela modernidade toda você está dentro de um livro de história a partir do momento que você dorme aqui você faz parte dessa história de todo o complexo da Feliz Lusitânia e da história de Belém consequentemente da história do Brasil e não deixa de experimentar os pratos aqui incríveis que eles têm no restaurante Le Bistreau tem uma carta de vinhos pela Luna ser sommelier tem uma carta de vinhos incrível ela entende muito de vinho vale muito a pena esse papo também e você pode degustar um pouco da culinária francesa mesclada com a culinária paraense é isso que eles fazem aqui no Le Bistreau uma delícia olha o sino da Catedral da Sé e aí gostou de conhecer comigo aqui o complexo Feliz Lusitânia de Belém então deixa aí o seu joinha deixa o seu like compartilha o vídeo aí acompanha também todos os episódios que eu estou fazendo aqui na capital paraense e lembra de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito te espero amanhã então em mais uma experiência aqui de Belém a Catedral da Sé a Catedral da Sé a Catedral da Sé a Catedral da Sé